A Tiago Pires Marques é historiador de formação e prática, é investigador FCT aqui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Colimbra desde 2014 e atualmente desenvolve a sua pesquisa nas áreas das ciências sociais, da saúde mental e das religiões, combinando métodos historiográficos, etnográficos e colaborativos. Penso que pela sua apresentação teremos a ocasião exatamente de verificar isso. No SES é co-coordenador do Colégio de Estudos Globais e do Policredos Observatório das Religiões na Esfera Pública, que é uma das entidades parceiras nesta rede religiosa, nas ruas de Mundo de Milagres. Portanto, esta imagem é de ouvir o que há aqui nos vamos. Sim, obrigado Paulo pela apresentação. Saúde de novo a todas e todos. Bom, esta apresentação tem a sua origem num projeto onde observei intersecções entre dinâmicas contemporâneas no campo da saúde mental e da religião, procurando perceber como é que umas e outras se afetam mutuamente. O que eu vos vou apresentar aqui é só um dos lados da questão. O que é que tem interesse perceber no campo religioso a partir da perspectiva da saúde mental, das transformações na saúde mental. Concretamente, o que eu fiz foi algum trabalho de campo em hospitais psiquiátricos e a hospitais gerais, nas suas aulas psiquiátricas, fiz, aí realizei entrevistas, fiz trabalho de pesquisa documental, fiz trabalho também de entrevistas e trabalho colaborativo com utentes desses mesmos serviços. Para vos fazer uma apresentação sucinta em 15 minutos, tive que reduzir bastante, portanto, não vai ficar aqui a parte relativa à utilização dos serviços de assistência religiosa e espiritual, que é o tema que vos trago pelos utentes, é obviamente uma questão interessante, mas delicada e, portanto, eu decidi deixar isto de fora. Sem mais delongas, então, entro no tema da minha exposição para hoje. Ora bem, na última década, a assistência espiritual e religiosa surgiu como um novo campo profissional da saúde em Portugal, um entre os múltiplos serviços prestados em estabelecimentos de saúde pública, incluindo os hospitais psiquiátricos ainda em funcionamento em Portugal. Analiso aqui as experiências de quatro assistentes. Segundo os profissionais entrevistados, o marco legislativo mais importante é o decreto de 2009, a lei é o decreto que regulamenta a assistência religiosa e espiritual em estabelecimentos públicos de saúde, que vem conferir reconhecimento político e institucional à importância da espiritualidade. Eu aqui coloco umas aspas porque eu utilizo o conceito como conceito émico, digamos assim, é o conceito de estar na lei, é o conceito que as assistentes utilizam. Portanto, eu não tenho propriamente uma definição para lhe dar, ela vai emergir da exposição que se segue. Portanto, estes assistentes veem o decreto como constituinte, digamos assim, da espiritualidade na saúde, nos estabelecimentos de saúde em geral e mental em particular. Todos eles e elas, também a mulher, se referem ao dever de prestar assistência a crentes ou simpatizantes de todas as religiões como um novo fator, a ter em conta na saúde, juntamente com o princípio basilar da iniciativa do utente, utilizo aqui a palavra utente e não doente, mas utente significa aquilo, na linguagem que é mais utilizada, o doente, como um momento inicial para a assistência espiritual e religiosa. Considerado um doente ou considerado um direito do utente, a assistência espiritual e religiosa é fornecida somente mediante solicitação. Os doentes não podem ser incomodados, diz-me o padre Fernando Sampaio, capelão e coordenador da assistência espiritual e religiosa num dos maiores hospitais de Lisboa. Numa lógica semelhante, o padre Jorge Marques, também capelão e assistente espiritual e religioso num hospital psiquiátrico de Lisboa, enfatiza como ao prestar este serviço não se dedica ao proselitismo religioso nem propõe que os pacientes participem em cerimónias religiosas. Descrevendo a sua prática, ele diz, eu ando na área do hospital e torno visível a minha presença. Portanto, eu faço um serviço que em grande parte não é o de celebrar missa. Não é um serviço muito religioso, pois a minha presença sacerdotal pode ajudar melhor aqueles que apenas desejam conversar. Essas práticas e discursos sugerem uma reconfiguração das relações em curso entre religião e saúde mental, que ao responder a contextos sociais institucionais específicos, refletem transformações históricas globais. Expressam uma mudança de atitude das instituições biomédicas, especialmente aquelas de relevância para a saúde mental em relação à religião. Na realidade, vários atores globais do mundo psiquiátrico prestam, têm prestado atenção crescente ao papel da espiritualidade e da religião, termos também que eles utilizam, no âmbito dos serviços de assistência. A título de exemplo poderia dar-vos muitos. Em 2016, a Associação Mundial de Psiquiatria publicou um relatório reconhecendo a crescente consciencialização pública e académica da relevância da espiritualidade e da religião para questões de saúde. Com base em revisões sistemáticas da literatura, uma identificando mais de 3 mil estudos empíricos sobre a relação entre religião e espiritualidade e saúde, a Associação Mundial de Psiquiatria recomendou que os psiquiatras abordassem abertamente as preocupações religiosas dos pacientes e colaborassem com os capelães e outros mediadores religiosos e espirituais. Por sua vez, as transformações religiosas nas sociedades contemporâneas levaram, em muitos casos, ao reforço da noção de espiritualidade, termo frequentemente utilizado por indivíduos que se identificam como não-crentes e não-pertencentes nenhuma religião. A espiritualidade emerge como reconfiguração do campo religioso dentro de contextos marcados pela secularização, pelo profundamente da laicidade do Estado, assim como novas formas de religião e crescente pluralismo religioso. Nesses contextos, a espiritualidade designa a componente pessoal e experiencial da prática religiosa, ao mesmo tempo que se refere a um universo simbólico partilhado. Em sociedades culturalmente enraizadas no catolicismo, e esse respeito comparáveis ao caso português, também se observa a emergência de um campo de espiritualidade dotado de sete graus de autonomia e, ocasionalmente, institucionalizado em instituições de saúde. Eu analisei o caso do Quebec, que também prevê o papel do assistente espiritual e religioso em hospitais, e o da Bélgica, onde uma crise em torno da figura tradicional do capelão católico nos hospitais molda o debate em torno da reconfiguração deste tipo de assistência para lidar com a crescente diversidade religiosa. Bom, ainda então aos resultados da minha pesquisa, gostaria de partilhar convosco porque é que estes assistentes institucionalizados, alguns dos quais até andando no espaço hospitalar com bata branca, entendem por espiritualidade. Falarei um pouco a seguir das práticas, o que é que eles fazem quando dizem praticar a assistência espiritual e farei uma pequena discussão no final. O que é, então, espiritualidade para os assistentes em ação nos hospitais psiquiátricos? Primeiro aspecto, a espiritualidade diz respeito à pessoa inteira, esta noção de pessoa inteira aparece em todas as entrevistas. Designa como objeto do cuidado, portanto, designando como objeto do cuidado, portanto, a pessoa inteira é o objeto do cuidado. E, com isso, portanto, através deste conceito distinguei-no, distinguei a espiritualidade da religião. A religião é outra coisa. Acompanhar o paciente na sua espiritualidade, sublinho aqui a palavra acompanhar, vamos encontrá-la mais tarde, é acompanhá-lo como sujeito integral, inteiro e singular, levando em conta aspetos da sua vida que geralmente não são considerados na relação clínica. A espiritualidade também aparece como algo que é cultivado, aqui estou a citar, no paciente, o efeito pretendido de promover o sentido da unidade da vida e unificar as diferentes dimensões da pessoa. Este trabalho de unificação, entre aspas, não é considerado em si mesmo uma terapia, mas consideram eles e elas podem ter efeitos terapêuticos. Este acompanhamento requer uma disposição espiritual desenvolvida do assistente, um aspecto que se reflete, cito, numa abertura ao outro e na capacidade de ouvir a sua voz, na sua alteridade às vezes radical e incompreensível e aceitar o paciente como pessoa. Assim, a noção de espiritualidade é polissémica, refere-se à singularidade subjetiva do doente, ao desejo de sentido e unidade de vida expresso por outro sujeito, neste caso o doente, o paciente, e às qualidades necessárias aos assistentes espirituais e religiosos. Ou seja, os próprios assistentes têm que ser, têm que ser, têm que ter uma espiritualidade. É um aspecto que distingue Portugal, e provavelmente outros contextos de matriz católica, de outros países onde a religião e a espiritualidade também estão em campo na área da saúde mental. Mas de uma forma mais tecnicizada. Eu não vou poder entrar nestas comparações, com pena, porque são elas de facto que poderiam trazer à luz alguma coisa. Na doença mental, o segundo aspecto da espiritualidade, na doença mental, o cuidado do corpo tem precedência sobre a espiritualidade barra religião. Todos os quatro entrevistados referem que o espiritual diz respeito ao nível de interioridade, de sítio, do sujeito. No entanto, observo eu, o espiritual não é ontologizado, já que nenhum dos entrevistados refere à alma como local da interioridade ou da espiritualidade, por exemplo. Apenas num caso, um entrevistado fala da alma, e ainda assim de forma metafórica. O padre Lavarinhas, da Ordem de São João de Deus, refere-se à espiritualidade como fisioterapia da alma. Em vez disso, nos quatro casos aqui que eu analiso mais em profundidade, a espiritualidade refere-se à dimensão no sentido que o conceito, a dimensão essa, que o conceito de interioridade também parece veicular. Além disso, todos os entrevistados consideram a realidade da doença mental como um determinante fundamental da experiência do paciente. A doença mental grave é sempre articulada no paradigma biomédico. Aspeto distintivo, também de outros contextos culturais, por vezes, através da referência explícita à causalidade neurobiológica. Todos os entrevistados consideram que a intervenção médica é uma prioridade na doença mental, especificamente aquela que alguns chamam estabilização química. Primeiro faz-se a estabilização química do doente e depois entra em campo a espiritualidade, a religião, caso o doente assuíssemo. Terceiro aspecto, a espiritualidade diz respeito a questões de sentido, que podem ser trabalhadas, esta é a palavra a usar, através do recurso à religião. O que é que isto quer dizer? Eles dizem que a espiritualidade age, atua no sentido, no significado, no sentido da vida, particularmente ao abordar as grandes questões da vida, doença e morte, além de levar em consideração as relações, tanto com outras pessoas, quanto com a transcendência, a alguns casos referida como Deus. Alguns entrevistados referem-se à questão do abandono pela família como uma questão a ser abordada do ponto de vista espiritual. Em suma, especificamente para pacientes mais velhos, os entrevistados atribuem um significado particular ao trabalho em questões da culpa e do perdão. Aqui, a espiritualidade é um trabalho que envolve a transformação de emoções religiosas negativas, culpa, em emoções positivas em relação ao transcendente. Bom, que práticas associam à noção de espiritualidade? Muito sumariamente, as práticas centrais são as de acompanhar, levar outros mediadores religiosos, portanto, todos esses assistentes são, nem todos são sacerdotes, quase todos são, há uma mulher, portanto, não é sacerdote, e uma das funções segundo o decreto-lei que todos citam é, no caso de haver um apelo a outras denominações a outros mediadores religiosos, eles devem conduzir o paciente a outras, esses mediadores. Práticas minoritárias, identificar e medir necessidades espirituais, em alguns casos há questionários a partir dos quais se quantificam as necessidades espirituais, e facilitar a meditação sobre a vida dos santos, foi também um dos aspectos de espiritualidade mencionados. Somam-se algumas práticas, diria-te, religiosas, mais tradicionais, tais como as celebrações e terminações, herdadas da assistência religiosa tradicional em relação à qual as práticas da espiritualidade são agora apresentadas como autónomas e pré-existentes, ou seja, a espiritualidade vem primeiro do que estas práticas religiosas. Bom, o que é que eu retiro daqui? Discutindo, assim, muito brevemente estes resultados, as práticas de assistência espiritual e religiosa resultam mais da transformação, no caso português, atenção, das instituições biomédicas, refletidas na psiquiatria, do que de considerações sobre os benefícios da religião e da espiritualidade para a saúde mental. Do ponto de vista político e institucional, os processos aqui descritos inscrevem-se no contexto que vários autores caracterizam como aprofundamento da secularidade inclusiva. Além disso, no que se refere aos conceitos e práticas, o seu referente é menos a problemática dos benefícios para a saúde mental do que a prestação de uma assistência espiritual religiosa em situações de limite, muitas vezes envolvendo a perspectiva da morte iminente e, neste sentido, o significado da vida e da morte. Isto fica claro nas referências de alguns entrevistados ao atendimento de pacientes oncológicos que identificaram e enfatizam, nas quais, portanto, no atendimento destes pacientes, esta dimensão acompanhante de acompanhamento é identificada e enfatizada. E, de alguma forma, esta assistência a pacientes oncológicos que serve de matriz ao discurso sobre a espiritualidade também na saúde mental. É uma singularidade portuguesa muito interessante, parece-me a mim. Podemos argumentar que esta genealogia oncológica da assistência espiritual e religiosa em instituições psiquiátricas contribuiu para construir a noção de que a doença mental constitui, tal como uma doença terminal, uma experiência limite. Em conclusão, pode observar-se a extensão da penetração de novas lógicas centradas na escolha dos indivíduos, portanto, a solicitação do utente, a proibição do proselitismo, nas instituições biomédicas. Além disso, como noutros contextos envolvendo biomedicina e psicologia, a espiritualidade de religião assume a função da abordagem holística de questões para as quais os vários campos científicos e clínicos declaram incapazes. No entanto, o holismo que observei, neste caso, refere-se fundamentalmente a um holismo de sentido e da subjetividade, isto é, integrando as dimensões mental ou espiritual imanente e transcendente, e estendendo-se às dimensões relacionais. Mas, ao contrário de contextos em que a espiritualidade se concretiza, por exemplo, no mindfulness, em Portugal isso é muito marginal, não observamos uma preocupação com a integração do corpo e da mente. Portanto, o holismo deixa de fora esta integração. Os conceitos de acompanhamento, presença e de conversar, eu não tive tempo de os desenvolver aqui, constituem o núcleo das práticas de assistência espiritual e religiosa nas instituições psiquiátricas em Portugal. O grande valor pessoal e de cuidado que os assistentes entrevistados atribuem nestes conceitos está intimamente ligado à crença num Deus bom, que reflete o seu amor em toda a humanidade, sem exceção. Esta noção funda-se na atribuição de um valor de transcendência às próprias práticas que descrevem. Ora, essas novas formas de localizar e significar a transcendência ecoam uma certa tradição mística cristã, segundo a qual a transcendência se manifesta com mais força, aí onde a condição humana é mais frágil. A fragilidade das pessoas com doenças mentais graves e o facto de confrontar o sujeito, de confrontar o sujeito, essa fragilidade de confrontar o sujeito, isto é, neste caso, os assistentes, com os limites da experiência humana, tornam a doença mental num campo privilegiado para a manifestação do transcendente. Aqui, a assistência espiritual e religiosa constitui idealmente uma oportunidade para, na relação entre assistente e doente, se fortalecerem tanto os sinais da sua humanidade partilhada quanto a presença de Deus. No caso de um assistente entrevistado, este caráter místico do acompanhamento e da presença é evidente na forma como descreve que o acompanhamento e a presença se completam nos serviços fúnebres de pacientes falecidos, sem parentes ou amigos. Os conceitos de espiritualidade e religião emergem, pois, como significantes para aquilo que não pode ser contido pelo conhecimento biomédico e pela psicologia, referindo-se à subjetividade como um todo, às suas dimensões relacionais e à noção de mistério que emana da tradição católica. Com algumas limitações, acrescento eu, porque, de facto, os católicos, neste caso as autoridades católicas, continuam a ter o privilégio da mediação religiosa e espiritual. Muito obrigado. Obrigado, Tiago.